Muito bem, está conosco hoje aqui no SA Notícias, o diretor de esportes do município de Itapiranga, Betinho Borges. Betinho, vamos falar um pouquinho do nosso querido e amado Jait, que está aí na finaleira para o pessoal fazer a inscrição, dia segunda-feira acaba e em seguidinha começa toda aquela organização muito legal do nosso querido Jait. Bom dia, Uvar, bom dia a todos os assistentes e amigos da SA TV. Primeiramente, agradecer o espaço para a gente estar divulgando, como você bem frisou, essa nossa, sem dúvida, maior competição do nosso município e até, por que não ariscar e falar da região. Uma competição que há muitos anos vem sempre sendo destaques no nosso esporte, pelo fato de envolver e iluvar diversas modalidades. São desde a canasta, o truco, o futebol, o vôlei, enfim, são um total geral. Hoje são 56 modalidades, ou divididas entre masculino, feminino, idosos, sub-17. Então, é uma competição muito grande e a gente tem um prazo para estar aí encerrando essas inscrições, para que também a gente possa estar o mais rápido possível organizando toda a parte de inscrições no sistema, os bancos de dados, tabela, organização de datas, dias e horários, porque a gente tem um prazo até o dia 13 de fevereiro para estar encerrando essa competição de 2024. Betinho, é muito importante frisar que o pensamento dos Jogos Abertos de Itapiranga, ele prevê todas as modalidades, aquele que tem, às vezes, menos condição física, tem a canasta, tem outros jogos com menos movimentos, enfim, mas se pensou, mas é bem importante também como isso cria um volume maior de inscrições, de organização e também esse ano, infelizmente, temos aí o nosso desfalque do nosso mestre das tabelas também, quer ou não, também gera uma situação a ser superada, mas, enfim, os Jogos Abertos de Itapiranga é muito maior e ele tem que seguir avante. Então, é importante que o pessoal que ainda não se inscreveu, corra para a secretaria, faça o mais rápido possível, né? Exatamente, a gente já até deixou um prazo aí até segunda-feira por essas questões, como também algumas equipes acabam deixando sempre para a última hora e a gente também tem que respeitar esse prazo. E como você frisou, esse ano, aliás, para o ano que vem, um Jair totalmente diferente, a ausência do nosso mestre das tabelas, aí o nosso querido amigo Enio, que hoje não está mais aí com nós, e nós temos que também fazer essa parte de organização, de jogos, tabela, dentro de um cronograma para que também a gente possa tornar essa competição, assim, mesmo ele não estando aqui no meio de nós, em homenagem a ele, que sempre foi uma pessoa dedicada, uma pessoa que fez dentro do esporte sua vida, né? Seus amigos, suas amizades, suas parcerias, né? E a gente também tem que, infelizmente, né, são coisas da vida, acontece, né? Ninguém é para sempre, e a gente tem que tocar a vida para frente, fazer as competições seguirem normalmente. Claro que a gente sente muito essa falta, vai sentir muito essa falta perante o esporte, mas a vida que segue a gente tem que também dar essa continuidade e fazer com que esse legado que ele nos deixou aqui de organização possa dar continuidade e as coisas possam acontecer naturalmente da forma que acontecia quando ele sempre organizava. Visto também que é uma das maiores realizações do governo que sempre está, né? Os jogos abertos, ele se tornou um marco para cada administração, então tem que se achar meios, né, de tocar esse negócio para frente e com certeza vai ser um sucesso novamente. E também falando no âmbito de empresas, né, pessoas envolvidas, muitas empresas ligadas ao esporte, dando assessoria, se envolvendo, então é um movimento econômico muito importante que o Jair te induz a partir de fevereiro também, né, secretário? Exatamente, é um mês assim, um mês, 40 e poucos dias aí que dá até o término final, né, do Jair te, é um movimento muito grande, não, né, dentro do município, na sede, aqui na cidade, nas próprias comunidades do interior, elas se organizam, se programam, fazem suas equipes, colocam suas sedes, né, seus espaços à disposição do município para organizar esses jogos, para ter uma forma também deles arrecadar uma renda, né, uma renda extra aí para suas comunidades, então é por isso que a gente tem que ter um cuidado e a gente, na parte de organização, e esse é o pedido, então, que a gente faz para que as pessoas aí, os interessados, cumpram, né, até segunda-feira, tragam suas fichas, façam suas confirmações para que a gente possa deixar tudo organizado e o Jair te, em 2024, ser mais uma vez um sucesso, como você recentemente falou. Muito bem, esse é o Betinho Borges, é o diretor de esportes aqui do município de Itapiranga, então, vocês, sociedades, clubes, né, se organizam aí, deixam tudo prontinho, corram, se inscrevam lá, quem não se inscreveu ainda, porque é um super evento aí esportivo que acontece no nosso município, e ele tem que ser muito bem organizado, ser realizado tudo dentro dos tempos corretos, para que dê tudo certinho, como sempre aconteceu. Obrigado, Betinho, por comparecer aqui no SA Notícias, e estamos abertos aí para voltar outras vezes para falar sobre o nosso querido Jair. A gente agradece o espaço, em nome da administração municipal do Departamento do Esporte, para a gente estar divulgando mais essa competição, e eu até acabei esquecendo, antes de comentar, a gente vai ter, nós pensávamos primeiro em fazer uma abertura no dia 6, mas como tem um evento muito grande ano que vem, com 70 anos do município, então, o que a gente pretende fazer é, no dia do encerramento do Jair, o dia 13, o dia 13 vai ser o encerramento do Jair com o baile, a escolha da garota esporte, e também vai estar envolvendo as seleções municipais, tanto da primeira divisão, como a segunda divisão, além da entrega também de todos os troféus para as equipes campeãs. O troféu de segundo lugar e medalhas, a gente entrega logo após a realização das finais, e o troféu das equipes campeãs, ele vai ser entregue, então, no dia 13, juntamente com esse grande evento esportivo, que é também para o encerramento do nosso Jair. E aí E aí